Salve galera, aqui é o Kani aqui Tamo com 900 inscritos agora aqui Eu vou lançar o especial aqui que eu prometi pra vocês Que é a minha Minecraft Que é essa aqui Vou tá disponibilizando ela aí Ela pra download, tá ligado? Vou explicar tudo que ela tem aqui na Minecraft Pra vocês não ficarem perdidos quando vocês baixarem Na Minecraft tem um macro Os macro aqui de boa Só que não é muito macro não O macro de sprint Que eu uso É sprint, mano, pra você correr Mas esse sprint aqui é mais pra você bater e voltar Pra você bater e voltar Ele é a letra Q Aqui no teclado Mas tem espada inteligente Espada inteligente é aqui É no capsulo aqui, eu acho É ele mesmo, ele mesmo, tá escuro aqui Deixa eu pegar uma espada pra vocês verem como é que é aqui Ó No capsulo aqui, o bagulho é o seguinte Você tá aqui assim, você ativa ele Você abre o teu inventário e ele defende sozinho Enquanto você vai mexendo o set aqui Tá, vai trocando o set aqui assim, ó Aí ele defende sozinho, mano Isso aqui é bom pra quem tem status E é bom pra quem não quer morrer grudado, mano O cara tá lá te grudando na parede lá assim Você tá morrendo Você não pode abrir o inventário Se você abrir o inventário, você morre Porque os cara tá combando sem dó mesmo Aí você abre o inventário com isso aqui, ó Você já defende Já vai, mano Já troca a armadura suave Aí você volta e quebra eles tudo, tá ligado Vamos ver qual mais que tem aqui Tem o... Ah! Tem o meu macro de bater, né, mano Já tá com o delay da YoCraft Esse macro aqui é bom, ó Cara, é bom É melhor que muito murge, cara Isso aqui, isso aqui, crudo aqui é uma beleza, mano Ó É o Kanek Hadouken Vamos ver o que mais que tem aqui Ah, tem o macro de minerar Que eu uso num servidor Um servidor de full pvp Que tem que ficar minerando lá Tem vezes que eu não quero minerar Eu ligo isso aqui e ele minera sozinho, tá ligado Só que isso aqui é mais Você tem que marcar home vender E... E minerar Home vender e home minerar Deixa eu desligar isso aqui, ó Aí ele vai minerando sozinho, ó Ele vai virando pros lados Aí ele vai ir no reto Até ele chegar no final Ele vira pro outro É mó doideiro Vamos ver Isso aqui é outro macro de sprint Que eu uso ele junto com esse aqui, ó Eu tô usando ele É macro de acrobacia, tá ligado Eu combino o macro de sprint Com o macro de acrobacia, mano É... É pro only isso aqui Porque... Aí você desativa aqui assim Você deixa rolando, mano Aí o macro de sprint ele anda pra frente Ele vai cair no pano acrobacia, tá ligado Que lá no only upa acrobacia assim Você anda pra frente Aí você vai caindo assim Em vários bagulhos Aí você vai upando Aí eu deixo ele ligado Aí o macro de acrobacia ele faz o quê? Ele... Ele dá home, tá ligado Ele dá home acrobacia sozinho E quando... Quando meu carinha morre Ele renasce já E já vai direto lá de novo Aí fica num loop infinito, cara Fica o pano Você pode deixar a noite inteira lá O pano lá Depois você vai ver Tua acrobacia tá... Tá num mil, moleque Tá ligado? Vamos ver se tem mais algum acrobacia... Algum macro aqui, né, mano Bom, o macro que eu uso É só isso aqui, mano Os caras pensam que eu vivo de macro Mas macro é só isso aqui mesmo O que mais que eu tenho aqui, mano? Deixa eu chamar alguém aqui, mano Eu tenho um mod chamado Better... Better... Ah, nem lembro o nome dessa porra Essa porra aqui, ó É... Não lembro o nome disso aqui, não, mano Deixa eu dar uma olhada aqui É... Better cheater Better cheater Better... Sei lá o quê É um bagulho louco aqui, mano Não sei falar o nome dessa porra, não Mas é isso aqui, mano O que que isso aqui faz, mano? Vamos lá no spawn Spawn Isso aqui, ó É bom pra gladiador Essas coisas Ou killer Killer, isso aqui é bom Você quer formar um time no killer Pro ser que não quer irritar o carinha lá No killer, né, mano? Você ativa isso aqui, ó Você pega o nome de alguém Vamos pegar o nome de alguém aqui Pock Pegar o Pock aqui Bom, vamos usar o Pock como exemplo Vamos usar o Pock como exemplo Ó Eu pego, venho aqui em Alice Coloco o nick do Pock aqui, ó Não precisa nem ser maiúsculo, né Só coloca o nick certinho Pock Gamer Já era Aí eu clico em ADD Ali Aí já era, ó Eu não posso mais irritar ele Não sai nem fumaça Aí o outro sai Nele não Isso aqui dá uma ajuda também Pra você Quando você tiver em casinha Esses negócios apertados Assim com o teu clã inteiro Aí o clã ruxa no 6, tá ligado? Vocês já sabem em quem focar Porque o teu clã vai tá tudo destacado E os caras não, mano Os caras vai tá assim, ó Aí você já foca, filho Vai tá um montão assim Tudo destacado E os carinha ali Mas se você quiser botar pra bater Também tem como, mano É aqui, eu acho, ó True Eu acho que é aqui, não Não é aqui, não Caralho, velho Onde é essa porra? Eu acho que é aqui, ó Ah, não sei, mano Depois vocês pesquisam isso aqui, mano Ó, vamos ver Eu acho que é aqui Aqui, é aqui, ó Aqui você ativa pro grupo Pra você irritar os caras também, mano Tá Mas eu não quero irritar Então é isso aqui Pra você tirar é fácil também Você vem aqui, ó Vai tá o nick do cara aqui Deu ali Aplica Já era Tirou Bom, esse aqui é o Better Shatter Sei lá, né Essa porra Cheater, Better Cheater Sei lá Não é cheater hack, não Cara, isso aqui é só uma ajuda mesmo Pra você Pra você ter um foco, tá ligado? No gladiador Dar um foco da hora Pros cara Pros inimigos E pra você não irritar os caras, mano Quando você tá irritando assim, né O que mais que eu tenho aqui Na ponta Minecraft Deixa eu acender a luz aqui Que eu não tô enxergando meu teclado Olha, eu tenho aqui, ó Esse aqui é o Better Sprint Sprint É Better, 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 Better Sei lá o nome Sei lá o nome disso aqui Isso aqui ajuda como, mano? Isso aqui é um Sprint, mano É um Sprint, cara Normal, cara Só que ele ativa no que? O meu também Só que ele ativa junto com esse meu Outro Sprint de macro aqui Só que eu vou explicar Por que que esse Sprint do Better aqui É melhor que o outro Os Sprint de macro Os Sprint de macro Quando você ativa eles E sai correndo assim, ó O teu carinha fica Fica meio lento Quando você tá irritando, tá ligado? Ele vai meio lento assim, ó Quando dá muito hit, mano Agora o Sprint do Do Better Sprint aqui Better, Better Sei lá o nome dessa porra Quando você ativa ele E você vai batendo Você não perde velocidade Enquanto você irrita, mano Isso aqui é bom O cara tá dando fuga do C Você vai hitando ele Até o inferno, mano E não perde Não perde Não perde velocidade Enquanto você irrita, tá ligado? Eu não sabia disso aqui, não, mano Eu fiquei sabendo disso aqui Há pouco tempo Tanto que isso aqui Melhorou muito meus combos, mano Isso aqui ajudou pra caramba Então vai ajudar vocês aí também É a letra O Você é tipo Você coisa eles, ó Você aperta a letra O Aí você regula aqui Do jeito que você quer, mano O meu é assim Aqui, ó Tem isso aqui também Que é o H, ó Que ele deixa Enquanto você tá numa estratégia Assim, um pouco Igual eu e o Mike Ontem no Killer Lá no Ô, bosta Tá travando tudo Meu PC tá com os problemas Vou mostrar o problema Pra vocês, ó O problema é a CPU Tá tudo travando, ó Ó, se liga na CPU Ó como ela tá alta, mano O bagulho Não é o problema O problema vem desse aqui, ó Windows Modulo Installer, mano Isso aqui fica lagando Meu PC inteiro, mano Vou ensinar aí, ó Quem tem o mesmo problema aqui Eu já aprendi a solucionar Nesse vídeo Eu venho aqui em Todos os itens do painel de controle Aqui nessa porra aqui mesmo, ó Aí eu vou aqui em Central de ações Solucionar problema Corrigir problemas com Windows Update Aí nós corrigir aqui, mano Mano, dá mó raiva Quando fica lagando assim, mano Tem hora que eu perco o X1 Por causa disso, mano Porque do nada Começa a lagar Do nada mesmo, cara Aí eu tenho que vir Parar tudo Bagulho E fazer isso aqui Coloca ali pra tentar Como administradora E vai indo, cara Aí ele vai detectar Os problemas aqui E vai corrigir, mano Aí vai melhorar o desempenho Pra caramba, mano Ó Tá ligado Tá ligado Tá ligado Também vou fazer uns sorteios Pra vocês aí, mano Uns bagulho louco Já já vou mostrar, mano Só espero isso aqui Terminar, né, mano Porque tá foda, mano Tá foda, mano PC lixo, mano Né, rapidinho, ó Resolvendo um problema, mano Vamos ver, ó Olha os problemas Que aparecem aqui Parando de serviço Script Oh, agradece aí, mano Seis aí, mano Tô com 900 inscritos Não é pouca coisa, não Ó Possível erro de banco de dados Windows detectado Aí ele corrigiu o erro, né, mano Aí agora aqui Já fica melhor Já o bagulho, mano É, não muda muita coisa Porque eu tô gravando também, né, mano Mas deu uma melhorada Pra 95 pra 70 é melhor Ele sumiu aqui, ó O bagulho do Windows Oh, caralho Tá aqui ainda? É, ele tá aqui ainda Porém Tá suave, tá vendo? Não tá bugando tudo A verdade tá assim, mano Não sei porquê Não sumiu Mas depois eu arrumo Isso aqui, mano Deixa eu fechar aqui, né Porque o gravador É uma merda aqui Não tem como eu ver O bagulho aqui em cima Aqui assim No canto Aqui em cima E não tem como eu fechar As páginas por ali Bom, tava explicando Não, é do Peter Sprint Verdade, mano Aqui, ó Ele tem uma função Daorinha, mano Quando você Eu e o Mike Usou ela ontem, mano Quando você Usa a estratégia De ficar no Shift Escondido no gladiador Nós ficamos nas árvores Assim ontem, ó Lá no Killer, mano Aí nós Aqui o meu Eu coloquei o H, ó Que é isso aqui, ó Aí você fica no Shift Você não precisa Ficar segurando o Shift, mano O carinha fica no Shift Sozinho, mano Até se apertar o botão De novo, mano Aí ele fica no Shift, ó Você não precisa cansar O teu dedo, tá ligado Antes quando eu Antes quando tinha estratégia No gladiador Pra ficar no Shift Essas coisas Eu ficava segurando, mano Meu dedo Nossa, filho Meu dedo latejava De doer, filho Mas agora nós Tem isso aqui, né Parça, ó Agora nós nem precisa Ó, pode Pode até bater palma, rapaz Isso aqui ajuda também, mano Isso aqui é bom Tem mais umas funções Nisso aqui Que eu não uso, mano Mas É suave Vamos ver Na ponta Minecraft Do Kanek O que tem mais Ah, tem as texturas, né, mano Que vocês enchem o saco Pra pedir a textura, né, mano Tem minha textura aqui, ó Ó, essa aqui é Que eu tô usando agora, ó Vá Pegar um machado aqui, caralho Pegar um machado Ó, a cabeça de quem? Aqui é do Mike, ó Vamos ver Clan Clan Kills Quem tá em primeiro O Mike Depois o Bro Depois o Niu Enzo Depois o Chico Depois os caras loucos aí, ó Já vão tudo xingar eu depois, ó Que eu mostrei Meu clan Kills Aqui, ó Não é a minha textura Que eu uso, mano, ó Eu vivo modificando a espada Tá ligado? Porque tem hora que eu gosto Dessa espada Tem hora que não Mas essa aqui É oficial agora, mano Não vou mudar ela mais, não Porque ela combinou com o Machado Também, ó Tem uma combinada Eu que fiz, viu, mano Então não vai Não vai procurando aí Pelos cantos, não Que foi eu que fiz Essa porra, mano O Machado também foi eu que fiz O Arco também foi eu que fiz O Arco é da hora, filho Kit PVP, mano Pegar umas flechas aqui, né, mano Caraca, mano Podia melhorar o kit PVP Da YouCraft, mano Na moral Isso aqui de PVP É uma bosta, mano Na moral mesmo, filho Aqui, ó O Arco aqui, assim, ó Já fica loucão, filho Tá Ah O Critical da textura também Aqui, ó LGG É LGG, tá ligado o bagulho? Partícula Essas pretinhas aqui, ó Aí o Critical LGG Que é o clã, né O clã do pai Vamos ver Tem outra textura? Tem, mano Tem aqui, ó Essa aqui é a Red Eu renomei ela com o meu nome Porque eu gostei pra caramba dela Só dei uma mudadinha na espada dela Porque tava meio estranho É Tem a Red também Essa partícula de estrelinha Daora também Essa partícula Com uma pimentinha saindo Uma faca Sei lá Que é aquilo ali Essa aqui é louca também, mano Ó Essa aqui é louca O machado parece mais um apá, né, mano? É mó estranho Mas essa aqui é daora, mano A espadinha pequena, mano Pra combar É uma beleza Ó os caras falando comigo, ó Não tô nem prestando atenção Ó, os caras falam que eu não respondi Não respondi Ó Vixe Maria Tentei falar o nome do cara ali Mas já embolou a mente Genug Genug, fi Um salve pro Genug Um salve pro Ender LP Um salve pro Pok Game Aí, ó É nóis, mano Genug Aí o Crash tá meio vazia, né, mano? Que dia que é hoje? Ó, sexta-feira ainda, mano Tá vazia 11 horas Não era pra tá assim, não, mano Vai fazer o quê? Aconteceu umas tretas aqui na YouCraft Aqui Sai uns players, mano Eu dei uma parada de jogar aqui Eu vou confessar pra vocês Eu desanimei, assim, de jogar aqui, mano Só se resetar o status Essas coisas aqui Talvez eu volte a jogar muito firme aqui, mano Mas por enquanto Eu não tô jogando firme aqui mais não, mano Deu uma desanimada, mano Vamos continuar mostrando a textura aqui Qual mais que eu tenho Tem essa aqui, ó Snow War Snow War, sei lá, mano Inscreva-se no canal do Snow War aí, ó Que é essa textura doida aqui Que é essa espada maravilhosa, mano Gostei pra caramba dessa espada, ó Espadona da hora Vai junto também com a .mine Pode deixar, viu Aqui, ó Os critical dela é uma estrelinha vermelha Partícula Não vou mostrar partícula de pote Porque não tem necessidade não, cara O arco Ó Foguinha azul, né, mano Daorinha, mano Essa textura é daora Porém, eu não uso muito ela não, mano Ó Tem essa aqui, ó Canic VVP By Canic Aqui, ó GG É uma da LGG Que eu tava fazendo aqui, mano É daorinha também A A Carol pediu aí Só que eu não podia, né Passar Tinha que esperar o especial Então tá aí, Carol Você cria essa textura aqui do clã, ó Tá aí já Ó Esse critical é uma Meio que uma estrela É uma estrelinha Machadinho também é zica Daorinha essa textura, ó A espadinha aqui, ó Se é espada, eu poderia melhorar ela, mano Não gosto de espada fina, não Poderia melhorar, mas não vou, não O inventário Eu não terminei, mano De mexer nela, velho Por isso tá branco Tá assim, tá ligado É isso aqui, mano O que mais? Ah, Canic PVP aqui Foi, eu acho que Uma das primeiras que eu fiz, mano Essa espada eu não fiz, não Essa espada eu peguei de outra Esse arco também é do Se eu não me engano Da Razer PVP com uma outra lá junto Era o tempo que eu tava aprendendo Mas o Machado já aqui Já foi eu mesmo que fiz, mano Era o tempo que eu tava aprendendo Mexer com textura Esse aqui também Eu mudei esses dias aqui Não tinha isso aqui, não É daorinha, mano Daorinha, daorinha, daorinha Também ela vai, ela vai também Tem a Gladiator Que eu uso as vezes também, mano Que eu acho louco pra caralho O set dela, mano Que fica tipo um bagulhinho aqui Na cabeça, tá vendo? Fica um negocinho azul O elmo dele é muito louco, mano Olha lá Olha o caralho Ó Fica muito da hora também A espadinha dela Machadinha Tá Daorinha essa aqui também, mano Essas aqui são as texturas Que eu uso, mano Mas por enquanto Tô preferindo usar essa aqui Que é um 3.0 aqui Aqui, ó Que o povo vive me pedindo aí, né, mano Enchendo o saco Pedindo textura, mano Todo vídeo, mano Todo vídeo Aí eu não passo textura E o nego vem com dislike Ah, dislike Por que você não passa textura, mano? Tudo no seu tempo, né, cara? Tudo no seu tempo Bom, eu acho que não tem mais nada Pra me mostrar na minha .minecraft, mano Ah, deixa eu te mostrar Os controles aqui, ó O O zoom é no R, mano Que eu prefiro aqui no R Tá É isso aqui que tem, mano Vamos lá aqui, ó Na minha arena aqui Minha lojinha aqui, ó Minha loja, mano Venha comprar na minha loja Que é Aí você entra, mano Você dá uma divulgada também, né, mano Divulga pra nós a loja Se você gostar, claro, né Será que tem coisa pra vender aqui? Ih, olha lá Não tem, ó Tá vazio Os caras já comprou tudo, ó Ó Sobrou uma calça aqui Espada tem pra caralho, mano Vamos comprar espada aí, mano Tá enchendo o saco Já essas espadas aqui Não tem nada aqui, né, mano Vamos ver se alguém vendeu, mano Vixe Maria Tá lotado os baús Tá lotado aqui, mano Tem que dar uma esvaziada Porém, eu não sou mais VIP, né, mano Pote Pote aqui Eu não sei por que eu coloquei Eu não fico abastecendo elas Bom, vamos aqui O que eu ia falar também, mano? Ah, é, mano Eu vou fazer um sorteio aqui na YouCraft, cara Que é o seguinte Calma aí, deixa eu pegar uma comida aqui, né, mano Pegar uma carne aqui Senão a gente vai morrer de fome Sorteio que eu vou fazer é o quê, mano? É o quê? O que eu vou fazer, mano? Eu vou sortear Um baú Um baú de cada parte de P4 em Q3, tá ligado? Vou sortear aqui, ó Tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui, ó Vai pra um player só, mano Tem que jogar na YouCraft Quem não jogar aí Eu vou deixar o IP aí pra vocês jogarem, mano Quem quiser começar também, né, mano Mas vai ter que jogar, mano Vocês vão ganhar tudo isso aqui, ó Um player só, mano Claro, um player Vai ser sorteio, mano Vou fazer Então, ó Vou sortear esse baú aqui Esses baú aqui, ó Esses quatro baú aqui Eu vou sortear, mano Como vai ser o sorteio, mano? Vocês vão deixar aí Aí nos comentários aqui Hashtag Quero ganhar Quero ganhar Não, quero ganhar Só isso aqui Hashtag Quero ganhar, mano Aí eu vou pegar os nickes de De quem mandou essa hashtag aí, tá ligado? Eu vou olhar lá Mesmo se não for muita pessoa, mano Tem que deixar um like também Pra fortalecer, é claro Mesmo se não for muita pessoa Já dá uma força, tá ligado, mano? É só pra brincar mesmo, mano Bom, vou pegar os nickes de vocês Vou fazer um sorteio Em algum site aí de sorteio Aqui, ó Ó os 900 inscritos aqui, mano Os moleque Que ajudou aí, ó Vou dar uma passada rápida Aqui, ó Que merda, mano Não vou descer tudo, não, mano Porque é muita coisa, velho Ó, vamos ver Vamos ver os mais Mais populares Aqui dos meus inscritos Uma Mzinho 5 mil, ó Coisa Oi, Chagra que me acusou Não sei porque ele me acusou Esse malandro Vagabundo Mine Rocket Já se inscreve no canal Dos caras tudo aqui também Pra fortalecer os mano Mine Rocket Cachorro drogado O Ninja Rafael Nossa, Rafael Martins Aqui é do tempo que eu Que eu jogava Dedetank, mano O cara ainda tá com Com inscrito pra porra já Jogava Dedetank Bem antes de jogar Minecraft Isso aqui ainda, hein, mano Senhor Bull Se inscreve no canal Dos mano aí, ó Pegar os caras Só dessa página Do King também Apesar dele ser Cusão pra caralho Se inscreve no canal dele Ó, do Heapclaw aqui, ó O Heapclaw que anunciou Que vai voltar a jogar, né, mano Aí, ó Do Quadrado Quadrado é firmeza Passa no canal Do Quadrado também Sagaz Se inscreve lá Leandro O Leandro é o meu editor, né, mano Ele edita pra mim Ele vai editar só Gladiador, mano Mas esse vídeo aqui Eu vou falar pra ele editar pra mim, mano Vamos ver se ele deixa o bagulho louco Né, Leandro Vamos ver, né, mano O vídeo é grande, mano Ele vai me xingar Narukito Ah, todo mundo aqui, mano Se inscreve no canal dos caras tudo aí, ó Desses malucos Esses malucos Se inscreve lá no canal dos Mano do Clã também O Mike O Fábula Ó Mike YC Não sei se é isso aqui, não Mike Nacho aqui, ó Se inscreve no canal do Mike também Eu vou deixar os canal dos Mano tudo aí do Clã, mano Tudo na descrição, mano Passa no canal dos caras lá Que tem vídeo também, mano Quem quiser acompanhar o último vídeo do Mike aqui, ó Vamos ver Eu vou deixar um like aqui, ó É o Nacho que gravou, né Foi o Nacho É isso aqui, mano Beleza, mano É isso aqui, ó Vai essa .mine aqui Que porra é essa aberta aqui? Eu não sei Não sei também Ó .mine aqui E vai pro 6 E depois eu vou fazer o vídeo do sorteio, mano Aqui, ó Minhas config de De merge, mano Será que eu libero pra vocês, mano? Mano Eu vou liberar minhas config Minhas config que eu uso aqui, mano Essa pasta aqui Se esse vídeo chegar A 100 likes, mano Se chegar a 100 likes, mano Eu libero essa pastinha aqui também, mano Tá ligado? Já libero no vídeo do sorteio, mano Então tem que chegar rápido a 100 likes, mano Se vocês quiserem as config que eu uso na YouCraft E no No OnlyPVP, mano É config boa, mano É boa Se quiser, já sabe, mano 100 likes É nóis Então é isso aqui Já deixo aqui Depois eu vou pôr elas pra download E vou deixar o link aí pra vocês Vamos dar um salve na galera aqui, né, mano Vamos ver se alguma alma aqui quer salve, né, mano Quer aparecer no vídeo Ó, o Ender de novo Salve de novo pra ele Salve pro KKTX KKTX que Reclamou pra caralho Que eu não passei a textura pra ele, mano Mas eu tava Tava esperando pra esse vídeo, porra Não podia passar pra ninguém, né, mano Só quem tinha era o Era o Mike Eu acho que tinha Porque ele encheu o meu saco, mano Ele ficou o dia inteiro na minha cabeça Vamos passar pra ele Encheu o saco Ó, salve pro Vamos, vamos Salve pro Kurama19 Salve pro Guga Vai ganhar troféu Não, nós não vamos ganhar troféu, cara Nós já desistiu do troféu, mano Mas não precisa disso não, né Salve pro Gabriel Gamer PVP E Realzinho Realzinho God Pro Gabriel de novo Pro Guga Pro Gabriel de novo Pros mano tudo da YouCraft Um salve pro Pock Gamer Pro Maicon Lorenzi Lorenzi Sei lá o nome dele Pro Kurama Pra todo mundo aqui que tá no TAB, mano Pra todo mundo, mano Um salve pro Clã LGG Um salve pra YouCraft Um salve pro Marcelo Um salve pro Only Tamo jogando lá Agora também E é isso aí Apesar dos staff Ficar pedindo tela, né Mano Nós não tem hack não Nós joga limpo É isso aí, mano Valeu Quem acompanha Valeu 900 inscritos Quem sabe Nós chega a mil, né Mano Rapidinho Essa semana Chega a mil Essa não A próxima, né Mano Será que a próxima semana Nós chega a mil Eu não sei, né Mano Se chegar a mil Eu vou ficar muito feliz, mano Ah, eu quero pedir desculpa Também, mano Pelas séries Que eu comecei no canal E não terminei, mano É que sei lá, mano Tem hora que Eu começo a série Com alguns players E aí não bate horário Essas coisas O Megatron tava Tava louquinho Pra terminar a série Da Craftlander Só que Meio que deu uma desanimada Mano No servidor lá Bom Eu desanimei de jogar lá, mano Aí não Meio que não rolou Entendeu Mas a série Tem os vídeos ainda Da continuação aqui Se vocês quiserem Eu posto, mano Deixa aí no comentário Tem uma continuação, mano É da hora, hein O vídeo, mano Se vocês quiserem Eu posto, mano Eu tô com uma preguiça De editar, mano O Mega Quer me matar, fi Então é isso aí, galera Deixa o like Se inscreva Se não é inscrito Quem tá chegando agora aí, mano É nóis Aqui é o Kanek E valeu, mano Fui E valeu, mano E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu